Bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez a organização da feira por esse convite. Já sou quase um campeiro. Quero dizer que estou muito feliz de poder ser convidado para vir aqui falar da experiência da minha startup, que é uma startup de impacto social. E também quero dizer que eu vou compartilhar um pouquinho. Eu fui chamado para falar da experiência da diáspora.black. Alguém aqui conhece a diáspora.black? Aê! Então, quem não conhece, também vai conhecer agora. Porque, além de falar da diáspora, na verdade, eu vou falar de sentido. E não vou falar de sentido no sentido filosófico, não, porque eu não sou filósofo. Eu vou falar de sentido de tecnologia, sentido de inovação, sentido de negócios. Eu vou dizer que negócios podem ter sentido. A tecnologia pode ter um sentido muito maior do que, às vezes, aquilo que a gente se propõe. E tentando falar da nossa história, um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu vou mostrar qual é o sentido do nosso trabalho. Então, eu sou o Carlos Humberto, um dos fundadores da diáspora.black. E quero desejar para vocês, de novo, um bom dia. Bom dia, pessoal! Agora sim. Deixa eu perguntar para vocês. Eu quero saber aqui, de algumas pessoas, qual o sentido de vocês estarem aqui? Não sentados nessa cadeira, somente. Algumas pessoas estão descansando. Mas o sentido de vocês estarem numa feira como essa? Oi? Conhecimento, né? São espaços de conhecimento, sem dúvida alguma. Mas alguém quer dizer qual o sentido de vocês estarem aqui? É um espaço de conhecimento, de trocas, de potencializar aquilo que a gente já sabe, otimizar a tecnologia. Mas eu vou falar de sentido e vou dizer o seguinte. A palavra sentido pode ter vários significados. Ela pode ser empregada, usada em várias situações. A primeira dela é para falar de sentido humano. Que são os cinco sentidos, né? Eu me peguei contando ali atrás, né? Quais são os cinco sentidos? A visão. Para falar de tecnologia, a gente não precisa ter visão. Como a gente consegue falar de inovação se a gente não consegue ver para além do que a gente consegue enxergar? E aí eu não estou falando de visão no sentido literal. Porque o deficiente visual, ele pode enxergar muito além do que aquilo que a gente se propõe enxergando. Eu falo de visão de caminho, de futuro. O outro sentido, qual é a audição? Pode você pensar em algo inovador se você não se propõe a ouvir? Se você não se propõe a ouvir as necessidades? Se você não se propõe a ouvir as dores? Porque você pode estar falando, se propondo a resolver um problema, a trazer uma solução, a pensar uma tecnologia que finda só em você. Se você não tiver a escuta, principalmente na validação, né? De uma fase inicial da inovação, você pode estar iniciando algo que não tenha... que não vá muito longe, que não vá muito além de você. O outro sentido, o tato, né? O tato, o paladar, o olfato. O que eu estou querendo dizer é que esses sentidos são determinantes. E aí é óbvio que a gente não precisa ser um expert em todos eles. Mas eu estou dizendo que, para a gente pensar em inovação, a gente precisa ter percepção. A gente precisa ter a percepção de saber se aquilo que realmente a gente acha que é inovador, que é revolucionário, aquele game que a gente acha que todos vão gostar, às vezes só está na nossa cabeça. Às vezes só faz sentido para mim. E aí eu vou usar o outro significado da palavra sentido, que é o de caminho. Aquela encruzilhada. Quem aqui não já se viu naqueles momentos que a gente fala? Para onde eu vou? Qual o sentido que eu devo seguir? E agora? Meu negócio mudou tanto, a tecnologia mudou tanto, eu já não sei para onde eu vou. O sentido de caminho. Desse horizonte maior, de onde eu quero chegar. Qual é o objetivo que eu estou me propondo, trazendo uma solução inovadora. E o outro sentido, o outro significado da palavra sentido, é o da coerência. Faz sentido o que eu estou falando, pessoal? Faz ou não faz? As vezes, e eu tenho caminhado nesse universo, num ecossistema de inovação, impacto, muitas pessoas chegam com ideias revolucionárias, mas que às vezes não fazem sentido para o outro. As vezes são ideias, propostas que resolvem soluções, que são soluções, mas para problemas que são pontuais, que são pessoais. E que não tem a possibilidade de escalar. O que eu vou trazer aqui é a experiência da diáspora.black, que não é somente uma startup de turismo que promove impacto social. É uma startup que faz sentido para mim e faz sentido para cada uma das pessoas que integram o time da diáspora.black. E a eles eu quero oferecer essa minha fala. Está todo mundo trabalhando lá no escritório? Porque existe um sentido maior e cada um deles poderia estar falando aqui no meu lugar. Porque a diáspora não faz sentido só para mim. A diáspora faz sentido para todo o time que integra essa startup. E não se faz inovação sem ter essa percepção, sem ter essas trocas. E não se ergue uma startup sem ter um time. E esse sentido também precisa ser de comum entre todas a equipe. Bom, mas eu vou falar, trazer o meu lugar de fala. Vou contar um pouco da história que me fez aí integrar a diáspora.black. Idealizar a diáspora.black. Eu não gosto muito de falar na minha história porque a minha história não é uma história... É uma história como a de muitos homens pretos, brasileiros, que vivem da minha geração, que vivem realidades que são duras. E não é uma história nem para ninguém chorar. É uma história real, não é uma história pontual, não é uma história única. Mas eu vou falar rapidamente da minha tracetória para mostrar o sentido que vai tendo uma iniciativa como a diáspora.black. Bom, quando eu nasci... Lá vem a história. Ai, meu Deus do céu. Quando eu nasci, né... A semana que eu nasci, minha família ficou sem casa. E aí ficamos sem casa e nós fomos morar de favor dentro de um terreiro. Dentro de um terreiro de Umbanda mesmo. Não porque... Pela religiosidade, porque a gente não tinha casa e o terreiro se abriu para nos receber. E não era no quintal, no puxadinho, era dentro do espaço religioso, do barracão. Ali naquele lugar que não era somente uma casa que acolhia pessoas, era um lugar de princípios. Ali naquele lugar que recebia tantas pessoas diariamente, era o mesmo lugar que eu morava. Eu sou o único filho biológico de pais. Minha mãe era extraordinária, sinto saudade dela todos os dias. Embora eu fosse o único filho biológico, a cada mês, quase, ou a cada ano, minha mãe agregava um irmão novo à família. Então, meus tios foram meus irmãos que minha mãe criou. Meus primos foram meus irmãos e são meus irmãos. Foram ou não? São. Né? Filhos de amigas, próximos, minha mãe criou. Então, naquele espaço que já era coletivo, né? Aquela coletividade, aquela família, dividir aquele espaço, né? Compartilhar aquela casa foi sendo algo muito natural. Isso me ensinou algumas, né? Alguns princípios, sobretudo, o da coletividade. Desde então, né? Deve ser por isso que eu gosto de andar sempre em bando. eu sempre estou em grupo. E por essa, por essa, é, habilidade, por esse prazer de estar sempre em grupo, eu fui trajetando aí, eu fui, é, caminhando por algumas iniciativas coletivas, como alguns movimentos sociais, né? Eu fui para a igreja católica, na pastoral da juventude, que era um espaço onde eu morava e não tinha muitas coisas, não tinha, não tinha grandes lazer, tinha uma lanchonete, que ninguém tinha condições de ir à lanchonete, mas no final de semana todo mundo ficava na porta. E, para além disso, a gente precisava de um espaço para falar de coisas, de juventude. E, nesse espaço, eu comecei a conversar sobre o futuro, sobre o que aquela juventude ali de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, assim como eu, tinha de perspectiva de futuro. E a perspectiva de todo mundo, ou da grande maioria, né, dos meus amigos, era carreira militar. Eu nunca me vi na carreira militar. Então, eu comecei a falar, cara, por que que na casa que minhas mães trabalham, essa juventude vai para a universidade? E ali, eu comecei a conhecer pessoas que tinham a mesma inquietação que eu. E aí, entrei para um movimento, que foi um movimento de pré-vestibulares para negros e carentes, que transformou a minha vida. Talvez, naquele momento, tenha sido algo tão inovador dentro daquela realidade, porque mudou a vida de muitas pessoas. Mudou o significado de busca. Mudou o que a gente tinha de perspectiva de futuro. A partir daí, eu entro na universidade, né, também coletivamente. a universidade me abriu algumas portas, como desfazer intercâmbio fora, né. Eu entrei para a universidade que já era muito elitista, né, que era a PUC do Rio de Janeiro. E aí, a gente, na PUC, não tinha, se você era preto, pobre, da Baixada, se você não andasse minimamente com os seus, você não sobrevivia naquela universidade, porque tudo era tão caro. Comer na universidade era mais caro muitas vezes que você, né, é, viajar no final de semana. E aquilo nem era uma realidade para mim. Quando eu fui para Harvard, então, né, eu me deparei com outro mundo, né, um mundo que as pessoas, né, vocês não vão lembrar disso, mas o pessoal da minha geração, é, vai lembrar. Tinha uma série, na época, chamada Barrados no Baile. Eu nunca tinha me visto naquela série. Não era uma perspectiva de futuro para mim e para o Barrados no Baile. De repente, eu saio da PUC, que já era algo, né, é, diferente demais para mim, e estou na série Barrados no Baile. Aquela oportunidade foi muito impactante para mim, porque eu me deparei com, é, né, estudantes de várias partes do mundo, no mesmo ano que o Facebook, e no mesmo, né, no Kirkland, Kirkland House, um amigo que eu sou padrinho do casamento, me visitou, um mexicano, na semana passada e estava lembrando que o Facebook foi fundado no mesmo alojamento, né, que são condomínios para estudantes, que a gente estava exatamente no ano de 2004. ali na época era o ápice já nos Estados Unidos, né, o o falecido Orkut. Já era o ápice, já estava bombando as redes sociais, e naquele momento eu vi que eu estava no universo que era completamente desconhecido ainda dentro da minha realidade brasileira. A tecnologia, a inovação, o acesso que aquela universidade tinha de promover aos estudantes aqueles debates. E eu saí de lá, sabe, é, louco com aquilo, né, com tudo aquilo. E volto, trilha aí uma, uma caminhada, né, que passa por especialização aí, justamente no entendimento dos grandes conflitos do país, né, do racismo, vou fazer, aí vou ser professor, de uma pós-graduação, e isso me levou a ter também oportunidades de trabalhos excelentes, né, e aí está começando a minha virada de chave, né, depois de tudo isso, né, o meu desejo era dar uma casa digna para a minha família, como de muitas pessoas, não é uma história triste isso, não, não precisa colocar música de fundo, como nos programas de televisão, era o desejo de muitas pessoas, e, depois de toda essa caminhada, eu consegui trabalhar, ter grandes trabalhos, ganhar muito bem, e aí dei uma casa para a minha mãe, né, eu tinha um trabalho que era o seguinte, eu ganhava muito bem, fazia o meu horário, fazia a minha agenda, tinha total flexibilidade para exatamente fazer articulação de redes, era ótimo aquilo, mas aquilo foi perdendo sentido, eu não fazia aquele trabalho, né, a partir do que eu acreditava, eu fazia aquele trabalho para uma grande corporação brasileira, e eu já não me via mais ali, depois que eu dei a casa para a minha mãe, né, a casa nova, que ela seis meses depois faleceu, eu falei, não faz mais sentido eu estar nesse trabalho, e comecei a entender que eu, como um do representante daquele, de um grande mercado, eu poderia ter a possibilidade de buscar coisas novas, aí eu saí de férias, né, uma férias que não acabou, que eu não voltei para o trabalho mais, e aí entendo que o que eu tinha de valores da minha vida, de valorizar histórias, potencializar redes, eu poderia usar, né, a partir de novas possibilidades, de novas criações, de criação de algo, né, que eu me visse ali, que eu me enxergasse dentro daquela ideia, e a partir daí, eu fui tentar saber se isso era um sentido, se isso era coerente só para a minha história, ou se existia realmente uma coerência de mercado, e fui tentar entender esse mercado, que mercado é esse? Bom, contei a minha história, um homem negro, como muitos outros, e que faz parte de uma população que somam mais de 110 milhões de brasileiros, gente, isso é muita coisa, de um país que é o segundo país em população negra do mundo, o primeiro é Nigéria, está em África, opa, vem cá, bom, não faz sentido talvez só para mim, eu acho que pode ter mais pessoas que tenham a mesma dor, e eu enxerguei, eu contei ali atrás, que eu fui trilhar a minha vida, saí de férias, fui concluir o meu mestrado, eu estava fazendo um mestrado em políticas públicas e desenvolvimento territorial, no ano de 2016, exatamente no final das Olimpíadas, exatamente, e foi um ano assim, eu me iniciei no candomblé, comecei, estava terminando a pesquisa de mestrado, o que representa isso? Eu estava fazendo um mestrado, estudando aí, políticas para enfrentar o número de jovens negros mortos todos os dias, e aí me vejo no final de semana, assim, de dias sem sair de dentro de casa, uma madrugada, vendo capas de jornais e nesses jornais eu vi a minha história, vi amigos que foram assassinados, primos, e naquela madrugada eu quase surtei, porque eu nunca tinha parado para ver esses jornais sangrentos e eu precisei parar para ver para a minha pesquisa, aquilo foi duro demais para mim, eu lembro que foi uma madrugada que chovia muito no Rio de Janeiro, no final das Olimpíadas, a cidade lotada e eu morava num bairro muito turístico, em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, no centro do bairro, o fluxo de gente de todos os lugares passando e eu ali no meio, naquela madrugada daquela pesquisa, eu costumo dizer que eu dormi falando de morte e acordei falando de vida, porque associado à inquietação que eu já tinha de todos aqueles valores, e entendendo que eu podia criar algo novo, eu acordei pensando na diáspora ponto black, em valorizar vidas, histórias, em valorizar essa população que não se vê representada em produtos e serviços, uma população que naquele ano era evidente estava crescendo nas ruas do Rio de Janeiro, fazendo parte dessa pesquisa aqui, desses dados aqui, que o número da participação negra que está dentro da classe A, C, D e E de crescimento foi de 105%, enquanto a classe A e B cresceu apenas 10%, ou seja, enquanto eu estava ali naquela imersão, centenas de negros estavam turistando na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fui tentar entender mais esse sentido, né? Que mercado é esse? É um mercado que quem viajou pela primeira vez não quer deixar de viajar. Quem foi a primeira vez passar um final de semana numa praia está se planejando para viajar novamente. Quem descobriu que compartilhar um quarto da sua casa pode trazer renda? Está se cadastrando em plataformas. Quem descobriu que é possível se hospedar por valores mais baratos, você indo com sua família, tem encontrado um mercado crescente. E aí eu comecei a ver que, opa, a minha inquietação não é algo isolado. Tem um mercado, um mercado gigantesco que buscam experiências culturais, que buscam viver um turismo de uma maneira que vem mudando nos últimos anos. As pessoas deixam o pau de self para viver experiências, para sentir os lugares. E é um mercado que tem crescido, sobretudo, pela participação da juventude que tem possibilidade de viajar mais. Quem é que sabe o que é o ID jovem? Quem é que já viajou com o ID jovem? O ID jovem é um benefício que o jovem estudante tem para viajar. É um direito, na verdade. Porque quanto mais você conhece coisas, você prova lugares, mais conhecimento de vida e possibilidades de futuro, você traz. Esse mercado é um mercado que pretende incluir 40 milhões de novos consumidores. E quem são esses consumidores que crescem? Somos nós, sou eu e grande parte da população brasileira que não tinha o hábito de viajar. Aí eu fui entender que esse mercado não é um mercado isolado. Nos Estados Unidos, a população negra, que é cerca de 13%, tem uma participação significativa no fluxo do turismo. E essa população busca viver o quê? Experiências, conhecer a sua própria história. O que é muito comum em muitas comunidades, a comunidade judaica, o jovem judeu, na juventude, tem um benefício de ir para Israel para conhecer a sua história. Esse movimento da população negra, o Black Travel Movement, vem crescendo absurdamente. E quais são os principais destinos internacionais que esse movimento tem? Rio de Janeiro e Salvador. As capitais mais negras aí, é uma das mais negras do mundo. aí eu pergunto para vocês, né, já começou a fazer sentido, né, imagine vocês, né, depois da dor, né, da inquietação, eu me deparo com esse mercado. Começou a fazer sentido. só que o que acontece? Será que este mercado está preparado para receber essa população? eu trago aqui algumas manchetes que todos vocês já estão quase que habituados a verem nas redes sociais, nos jornais, já não é mais novidade. Quase toda semana alguma situação acontece evidenciando que há a necessidade do mercado perceber que representatividade e qualidade de serviço deve ser entregue a todos. O mercado precisa perceber que eu não posso consumir um produto que me discrimina. Eu não posso pagar por um serviço que não me representa. assim como esses noticiários teve uma pesquisa que mostrou que uma grande plataforma de acomodação compartilhada tem um índice de rejeição de anfitriões e viajantes negros que tem 16% maior dificuldade de acessar os serviços. O que que o mercado está dizendo? que essa população ela quer consumir mas eu não consigo entregar com a mesma eficiência e qualidade. Esses 16% sou eu. Eu vivi essa situação dentro da minha própria casa nesse apartamento que eu falei num bairro super turístico. Assim que eu fui morar nesse apartamento os amigos falaram cara você vai fazer uma grana com esse apartamento você está no centro do bairro é super bacana um apartamento muito confortável fui lá cadastrei 2011 cadastrei aí comecei a receber pessoas muito rapidamente porque eu morava onde eu morava era o centro turístico mesmo no bairro comecei mas eu comecei a receber também a seguinte pergunta você é o Carlos você é o Carlos é você é o Carlos e eu passei a ficar cara e até que teve uma vez que a pessoa chegou e falou você eu falei eu sou o Paulo ué eu estava falando com o Carlos não o Carlos é meu irmão passei a ironizar aquela situação que acontecia de maneira muito sutil para alguns mas estava acontecendo alguma coisa aí a segunda pergunta era as pessoas entravam no apartamento e perguntavam o apartamento é seu? e tinha uma terceira pergunta o que que você faz? aí como eu já sabia esse cronograma eu já ia respondendo ou eu falava eu sou o Paulo meu pai é um grande traficante aí as pessoas ficavam aí depois eu dizia que era uma brincadeira mas até que teve uma situação que o casal chegou na minha casa e você percebia quando as pessoas ficavam visivelmente sabe constrangida impactada e aí o casal ficou assim cara e perguntaram né qual a pergunta qual a pergunta me fizeram você é o Carlos? e eu respondi eu sou o Carlos prazer desci pra comprar algumas comidas típicas coxinha de galinha tapioca né que eu gostava de receber pessoas sobretudo que não são do Brasil com coisas típicas né quando eu chego em casa tem um bilhete na porta dizendo que não era bem o que eles esperavam eles não esperavam ser recebidos por um anfitrião negro eles não contestaram o pagamento não fizeram absolutamente nada eles não esperavam que a pessoa que estava oferecendo o serviço naquela plataforma fosse um homem negro isso em 2012 né e aquilo me deixou tão mas tão profundamente né incomodado que eu falei eu não posso eu tô pagando por isso eu não posso continuar compartilhando a minha casa que é sagrado casa pra mim sempre foi um espaço coletivo casa pra mim sempre representou esse lugar de sossego de tranquilidade de alegria eu não posso abrir a minha casa numa plataforma que eu tô pagando por isso pra viver essas situações dentro de casa não posso eu não posso pactuar por isso eu não posso pagar por esse serviço que não está vendo que eu tô vivendo situações que não me contemplam aí eu mudei o meu perfil ainda tentei né mudei meu perfil né obviamente coloquei uma foto lá coloquei eu gosto de ir pra samba gosto de de música gosto disso e aí obviamente quem passou a buscar mais o meu anúncio foram os afro-americanos e eu comecei a conversar com essa população e validar que aquela dor não era uma dor do Carlos Humberto era uma dor que todos viviam e por isso que eles privilegiavam anúncios de anfitriões negros só que olha a inovação olha como a inovação pode ser limitada ainda que um anfitrião ainda que um anfitrião né negro em Salvador ainda que eu queira ficar na casa de alguém em Salvador que é de um bloco porque eu quero conhecer o bloco o que os algoritmos vão me oferecer são anúncios de pessoas brancas a probabilidade de eu ter de ficar em casa de pessoas negras ainda em capitais negras é muito menor porque a inovação ela segue uma tendência humana quem está programando lá está partindo de uma ideia de uma visão e os algoritmos reproduzem essa visão por isso eu entendi que não dava a gente precisava construir um serviço e um produto que me contemplasse e que contemplasse essa população que não fosse exclusivamente para negros mas que as pessoas negras também fossem atendidas com qualidade com respeito e como consumidores daí nasce a diáspora ponto black a diáspora ponto black é nada mais é que uma ponte uma ponte para favorecer a população negra com serviço de qualidade e uma ponte para conectar pessoas negras e não negras para viverem experiências experiências de troca experiências de conhecer lugares experiências de conhecer coisas que a gente não vai encontrar nos roteiros turísticos convencionais assim nasce a diáspora ponto black para a partir do turismo criar uma ponte de conhecimento e de troca com e para a população negra hoje qual é o produto dessa startup essa startup tem um marketplace né e um treinamento já explico isso o marketplace nós vendemos turismo começamos vendendo acomodações compartilhadas hoje já vendemos acomodações comerciais em hotéis pousadas hostels mas a gente entendeu que esses estabelecimentos comerciais precisam de um treinamento para me atender com qualidade já falo do treinamento vendemos hospedagens vendemos experiências o que são as experiências são roteiros turísticos que valorizam a história da população negra uma história que não é contada imagine vocês o caribe recebe 30 milhões de turistas o que as pessoas vão buscar no caribe as praias paradisíacas a comida a gastronomia maravilhosa a música qual é a cultura majoritária da população caribenha negra no Brasil nós temos aí uma dimensão quase que continental de caribes temos centenas de caribes e ainda assim o Brasil recebe apenas 6 milhões de turistas é um mercado que vem crescendo que vai crescer sobretudo com a participação desses novos consumidores que querem viver experiências querem conhecer outros roteiros e o treinamento o treinamento o que é o treinamento nós oferecemos para empresas que atuam no setor turístico para qualificar os seus serviços para receber a população negra e o treinamento criou um furdunço só porque as pessoas hoje vivem situações constrangedoras de preconceito em hotéis vão lá amar com a gente e aí o hotel entra em contato querendo mais um psicólogo e a gente fala não é assim não é porque nós não somos assim mas eu não sei o que fazer porque o cliente a criança que sofreu racismo na piscina era filho dos pais estavam na suíte mais cara do hotel mas os outros hóspedes não queriam a criança lá eu não sabia com quem falar o que fazer pois é é uma questão cognitiva a gente precisa ser preparado para oferecer serviços de qualidade e a gente precisa ser preparado para oferecer serviços de qualidade para todos e nós somos especialistas em treinar o setor turístico para receber esses novos consumidores né e rapaz ai meu Deus eu vou falar um pouquinho de cada um desses produtos né as hospedagens as hospedagens tem os anfitriões qualquer pessoa pode ser um anfitrião da diáspora sabe qual é a diferença a diferença na parte prática nenhuma no valor que faz toda a diferença você que está oferecendo uma acomodação na sua casa na nossa plataforma você está dizendo que recebe qualquer pessoa sem preconceito na minha casa não tem preconceito é uma hospedagem do bem eu recebo qualquer pessoa com a mesma qualidade então qualquer pessoa pode se cadastrar e qualquer pessoa pode se hospedar com a diferença que todos serão recebidos de uma maneira qualificada então a partir daí nós temos quem é o nosso quem são os nossos clientes quem busca a diáspora ponto black né turistas nacionais internacionais pessoas que estão buscando né uma hospedagem do bem sem preconceitos e aí nós já criamos alguns impactos né já promovemos algumas histórias de pessoas que se hospedaram tantas pessoas públicas conhecidas como a de Jamila que se hospeda já se hospedou com a gente quanto aí pessoas né essa história maravilhosa é de um músico chamado André Sampaio ele fundou algumas bandas famosas ele morando em São Paulo cadastrou a casa dele na nossa plataforma e aí uns músicos africanos que vieram pra São Paulo buscaram a casa dele pra se hospedar acontece que esses músicos africanos eram os maiores ídolos do André o cara quando recebeu né os músicos ficou louco mandou mensagem pra gente eu não tô acreditando foi alguma promoção como vocês sabiam se é bonito demais esses músicos vieram fazer um show em São Paulo se hospedaram com eles eles já gravaram já vão lançar foi lançado na semana passada o clipe e até hoje ele agradece a cada show a diáspora ponto black isso é bonito demais né a possibilidade de troca de conhecer pessoas isso nas acomodações né as experiências um dos roteiros mais conhecidos da cidade de São Paulo né é um bairro né oriental vocês conhecem esse bairro aqui em São Paulo quem não é de São Paulo aqui levanta a mão então eu vou dizer o seguinte São Paulo tem um bairro que é conhecido mundialmente pelas tradições orientais tem um fluxo de turismo grande nesse bairro mas olha como chama o bairro alguém aqui de São Paulo se conhece esse bairro como chama esse bairro liberdade e aí uma operadora de turismo porque nós não somos operadores nós somos apenas um canal que faz a conexão você compra o turismo com a gente compra hospedagem compra roteiros e uma operadora nos procurou oferecendo um roteiro aí eu fui né não vamos para o bairro da liberdade que é um dos bairros de referência da resistência negra na cidade de São Paulo aí eu hã? resistência mas não é o bairro da liberdade? e aí deixa eu voltar para vocês olha o mercado o mesmo mercado que pode oferecer uma história a mesma história está em todos os roteiros majoritariamente deixa de ganhar deixa de potencializar sem apresentar outra história do bairro uma história de cultura de resistência de gastronomia que está presente ali todos poderiam ganhar mas você não vai encontrar esse roteiro em plataformas de turismo ou catálogos convencionais você encontra com a diáspora né e aí a gente já promoveu algumas histórias né e a gente começa a ser procurado hoje muito por empresas né e aí já fizemos aí alguns roteiros com o Facebook com líderes né lideranças globais do Facebook fizemos uma experiência com eles as empresas acreditam que experiências como a que nós vendemos né de turismo podem ser transformador pode potencializar a performance porque você traz aí inspirações então empresas escolas ONGs além de turistas convencionais estão buscando na nossa plataforma essa possibilidade de viver experiências que são aí transformadoras e quem são os nossos operadores né a gente não quer só atender né uma demanda a gente quer atender essa demanda com eficiência e com qualidade por isso os nossos operadores são é expert a Bernartur aliás quem quer comprar comprar aí quem sonha estudar fora né Bernartur é uma das maiores agências que tem aí representações em 15 países especializadas em turismo afro que vai desde intercâmbio a experiências nós vamos começar a rodar algumas experiências com eles agora a Rota da Liberdade ganhou um prêmio da Unesco né ganhou um dos prêmios internacionais é uma das rotas mais premiadas de turismo no mundo sabe onde você encontra a Rota da Liberdade né as pessoas vão aí caminho de compostela que é ótimo é maravilhoso mas nós temos muitos caminhos e rotas aqui como operadora premiada internacionalmente mas que não está nos catálogos convencionais mas está na diáspora ponto black nós temos aí é o Blackbird né que começa nós temos uma experiência que começa a ser feita eu agora em novembro fui chamado para ir participar de um encontro em Maceió e eu nunca tinha ido em Alagoas quando cheguei lá eu tinha um sonho de conhecer né a cidade a terra de zumbi dos palmares eu encontrei assim eu acho que todo brasileiro todo brasileiro precisava conhecer esse lugar não só pelo lugar mas pelo que representa pelo que representa para a história das pessoas que vivem ali sabe onde você encontra esse roteiro com a diáspora ponto black nós trazemos aí essa foi uma experiência né de uma mulher americana que ficou maravilhada assim em conhecer a possibilidade do que é a cultura de matrizes africanas então o que nós estamos promovendo na verdade não é só a valorização da história não é só a inclusão da população negra no turismo é um serviço de altíssima qualidade porque nós somos especialistas nisso e nós somos especialistas também e ajudar empresas do setor a promoverem um serviço de eficiência para todos por isso começamos a dar alguns treinamentos né algumas palestras algumas sensibilizações temos clientes como o WeWork que a gente está certificando que é um dos maiores co-works do mundo um hotel de negócio eles entendem que precisam enxergar essa população né de novos empreendedores essa população negra Artemisia é uma grande aceleradora já temos aí atuação em mais de 18 países sem cidades né o nosso crescimento tem sido exponencial nos últimos anos estamos promovendo realmente a troca e o intercâmbio entre as pessoas eu digo a nossa plataforma não é exclusivamente só para negros é para todos todos que querem viver um turismo consciente que querem consumir um turismo do bem um turismo que inclua todos então nós temos de mulheres negras um percentual muito grande muito participativo a população não negra que também está na nossa plataforma né mas isso tudo só foi possível né a esses que eu ofereço essa fala minha a esse time qualquer um deles poderia estar aqui falando da diáspora ponto black com altíssima qualidade né tanto o André o nosso cara da tecnologia né que é uma das referências aí em tecnologia que vem integrar esse time Cíntia rapidamente aqui a história da Cíntia recebemos um e-mail e seis meses depois da plataforma começar a rodar de uma das maiores redes de turismo do mundo marcando uma reunião em São Paulo cheguei lá no último andar da torre abro o elevador aquele andar só de divisórias de vidro vem uma mulher negra com um sorriso e ela me falou o trabalho de vocês passou a fazer sentido pra mim quatro meses depois ela tirou férias no trabalho com salário altíssimo porque ela era uma executiva de lá né tirou férias pra viver uma experiência de trabalho com a gente ela se voluntariou pra trabalhar com a gente passou um mês inteiro trabalhando né depois ela sumiu aí nós falamos nós traumatizamos a menina né ela sai de uma grande empresa pra vir pra uma startup que tá agora né numa fase de começando a escalar com todos os desafios três meses depois ela volta saí da Expedia posso ficar com vocês isso foi extraordinário uma mulher que tinha um salário assim muito maior do que eu tive né tá na nossa equipe porque isso faz sentido pra ela o Antônio que foi uma das pessoas que validou a acomodação compartilhada lá no Rio que buscou o meu anúncio e nós dividimos apartamento por um ano ele foi ser representante do Estadão de Economia em São Paulo ou no Rio de Janeiro e ficou morando lá a Gisele a Gisele é a mais nova integrante ela entrou em dezembro foi tão marcante essa seleção porque elas falaram foi só de mulheres negras e elas falaram o seguinte é a primeira entrevista que eu me sinto à vontade de vir com o meu cabelo como ele é vocês não sabem o que representam isso e vocês não sabem o que representa um time de altíssimo nível circular espaço porque a gente só anda junto né nós sentamos e as pessoas quando veem uma pessoa negra é natural duas conversando é natural três já passa a ser né as pessoas olham cinco as pessoas passam pela mesa olham tropeçam né dão tchau ficam olhando porque é muito incomum não é não é muito comum e nós estamos provando que nós podemos oferecer um serviço que inclua a todos com altíssima qualidade e que faça sentido aí já trilhamos alguns caminhos eu estou acabando já né e agora no final do ano fomos reconhecidos como uma das 30 empresas que fazem bem ao país esse título é muito bacana mas ele não faria sentido se estivesse só na nossa cabeça ele não faria sentido se não conectassem essas histórias ele não faria sentido se a gente não tivesse trabalhado tanto buscado tanto eu vou pro último slide agora buscado tantas oportunidades que são difíceis e são desiguais porque pra estar em espaços como esses sempre estamos de maneira desigual é quase como sempre a gente estivesse pedindo um favor então a gente tem que trabalhar muito mais e as vezes em condições extremamente desfavoráveis as vezes o colega a empresa startup que está do seu lado é recebida com tantos benefícios que a sua não tem mas a gente correu muito pra fazer este sentido e agora estamos num caminho de crescimento e pra acabar eu quero dizer o seguinte eu quero dizer que nós pra além dos muitos trabalhos das casas né nós queremos convidar cada um de vocês a fazerem parte dessa rede a buscarem um destino nosso a buscarem uma experiência nossa e a buscar uma acomodação nossa eu queria só fazer um convite pra vocês antes eu quero perguntar a vocês fez sentido essa startup então quem acredita que essa startup faz sentido vai fazer o seguinte nós estamos lançando uma promoção pra quem está aqui vai lá entrar na nossa página www.diáspora.black faça o seu cadastro dê um print e compartilhe nas suas redes com a hashtag eu viajo com a diáspora as pessoas que compartilharem estarão concorrendo aí a um prêmio que nós iremos sortear amanhã tá quero agradecer mais uma vez a oportunidade pedir desculpas pelo tempo e dizer que contem aí comigo espero contar com vocês oh querido Obrigado.